E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba todas as informações. Atualizado São Paulo, que eu vou convidar você, seguidor do nosso canal, a baixar o aplicativo OneFootball. Com ele você confere muitas informações do nosso Tricolor. O aplicativo ainda transmite, galera, a Bundesliga e também o campeonato francês de graça. Com isso você consegue acompanhar a Neymar e companhia de graça, galera, pelo aplicativo OneFootball. É só você baixar no seu celular para Android e iOS. O link está aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Assim que você acabar de conferir as informações, corre lá e já baixe o seu. Assim você fica informado e ajuda também o crescimento do nosso canal. E vários seguidores do nosso canal, galera, nas redes sociais, vêm pedindo para eu falar sobre o Meia Dodi da equipe do Fluminense. O Clube Carioca, galera, já declarou que o atleta também, que tem contrato até dezembro de 2020, não atua mais pelo Clube Carioca. Por ser promissor, galera, a Dodi também deve receber muitas propostas do mercado nacional e internacional. Inclusive, o Fluminense já tinha declarado que o jogador tinha fechado um novo contrato com a equipe internacional, mas essa informação não foi confirmada pelo jogador. Mas nesse momento, galera, apesar do São Paulo também ter feito um bom contato com o atleta, não abriu nenhuma negociação com o jogador nesse momento. Vale lembrar, galera, que a nova diretoria do São Paulo que deve confirmar contratações na equipe do nosso Tricolor em janeiro de 2021. Com isso, galera, as contratações nesse momento estão descartadas, já que o São Paulo está num momento político para decidir quem será o novo presidente da equipe do São Paulo. Então, nesse momento, não tem nenhuma negociação com o jogador. O São Paulo fez apenas um contato com o atleta e não confirmou, galera, qualquer contratações nesse momento de troca de presidência da equipe do nosso Tricolor. E como todos podem ver, galera, nos últimos dias, o zagueiro Arboleda não vem sendo relacionado para as partidas do São Paulo, mesmo se destacando na seleção do seu país, onde foi responsável pela última vitória, dando uma assistência e marcando um dos gols. Ao que tudo indica, galera, a Fernandes também não deve contar com o Arboleda no São Paulo em 2020. Vale ressaltar, galera, que algumas atitudes também do jogador tumultuam os bastidores da equipe do São Paulo. Com isso, o Arboleda praticamente deve deixar a equipe do nosso Tricolor ainda em janeiro de 2021. Clubes do continente sul-americano têm interesse na contratação do jogador, além de clubes do México e do continente asiático. Com isso, galera, o Arboleda também deve deixar a equipe do São Paulo em janeiro de 2021. E nessa terça-feira, galera, aconteceu também o sorteio das semifinais da Copa do Brasil. E a boa notícia para esse duelo é que o nosso Tricolor vai decidir a classificação das finais em casa. Com isso, galera, o nosso Tricolor enfrenta o Grêmio fora de casa no dia 23 de dezembro e decide no Morumbi no dia 30 de dezembro a classificação para as finais. E ao que tudo indica, galera, essas finais serão no dia 3 e 10 de fevereiro devido à pandemia do coronavírus. Apenas em 2021 será decidida a Copa do Brasil de 2020. Então o São Paulo tem uma grande oportunidade, galera, de chegar às grandes finais da competição. É um torneio também que o São Paulo nunca conquistou e precisa ganhar esse torneio e sair da fila aí de 8 anos sem vencer nenhuma competição aqui no Brasil. E como tudo já sabe, galera, nessa quarta-feira, o São Paulo enfrenta a equipe do Ceará pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. O Tricolor terá alguns problemas para essa partida, já que Hernanes e Breno sofreram o terceiro cartão amarelo e estão fora dessa partida. Outro desfalque dessa terça-feira foi o zagueiro Bruno Alves. O defensor, galera, foi afastado do elenco por precaução da equipe do nosso Tricolor. Bruno Alves teve contato com um familiar que foi infectado com o novo coronavírus. O defensor, galera, não teve o vírus confirmado também nos exames feitos dos atletas antes de viajar para o Ceará, mas o clube preferiu também se prevenir. Com isso, galera, o Bruno Alves está fora desse duelo diante da equipe do Ceará e também diante da equipe do Bahia no final de semana, já que o nosso Tricolor, galera, não retorna à capital paulista antes também de enfrentar os baianos fora de casa. Breno, galera, e também Hernanes viajaram com a delegação do São Paulo e deve atuar nesse final de semana, já que o nosso Tricolor não retorna à capital paulista. Outra boa notícia para essa partida é a presença de mais dois reforços da base e também João Rojas, que vai viajar com a delegação. No caso, galera, do lateral, o Hélito e também Galeano, que veio da base do São Paulo, foram relacionados para essa partida e viagem com a delegação do nosso Tricolor. Galeano, galera, vem se destacando na base do São Paulo, marcou três gols na vitória do Sub-20 nesse final de semana. O jogador também tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2020. para ficar no clube, galera, o nosso Tricolor terá que pagar 3,2 milhões de reais pela contratação definitiva do atleta. Já no caso de João Rojas, ainda não sabemos se ele será relacionado para essa partida dessa quarta-feira, mas como ele viajou com a delegação do São Paulo, deve ficar à disposição do Fernandinho, pelo menos nesse final de semana. Com isso, galera, todos os problemas e também, galera, as boas notícias, o São Paulo deve vir à campo e apenas com duas mudanças no time titular. Então, galera, o São Paulo vem à campo com o Thiago Volpe no gol, Diego e Léo Pelé na defesa, Reinaldo e Juanfran nas laterais, Luan pelo meio com o Sara e o Gomes e Daniel Alves pelo meio-campo chegando ao ataque. E no caso, né, galera, Pablo e Luciano como atacante da equipe do nosso Tricolor. O jogo, galera, vai acontecer também nessa quarta-feira, às 19h15min, com transmissão do Premier aí para todo o Brasil. Se o São Paulo vencer, pode assumir a liderança do Brasileirão. Lembrando que o Atlético Mineiro, galera, que é o líder da competição nesse momento, vai jogar também nessa quarta-feira adiantando a rodada do próximo final de semana. Com isso, galera, ele ainda pode permanecer na liderança da competição se o São Paulo também ganhar essa partida e também se aproximar ainda mais da liderança do Brasileirão. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva no nosso canal, sempre temos informações do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!